Integrantes da corte com os quais eu conversei ontem, ainda durante o julgamento, usaram palavras como vergonhoso para se referir ao voto do ministro Nunes Marques. Segundo um dos integrantes com os quais eu conversei, o ministro praticamente deu uma carta branca para uma nova tentativa de atentado às instituições estabelecidas, ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, ao tratar como impossível algo que foi tentado. Mas, para os integrantes da corte, Nunes Marques foi no mínimo leniente ao tirar, ao não considerar que houve ataque à democracia. A tese, como a Camila vinha explicando, adotada pelo ministro, é considerada dentro do Supremo como juridicamente frágil. Juridicamente frágil. Os ministros do Supremo, em sua maioria, não vão se alinhar ao que está dizendo o integrante indicado por Jair Messias Bolsonaro. Ele foi a primeira indicação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Em maioria, não se alinharão a ele. A grande questão agora é qual vai ser o tamanho da dosimetria da pena, que virá a condenação. Virá, ela não será tão leve quanto pediu Nunes Marques, mas será tão dura quanto pregou Alexandre de Moraes. A tendência é que a maioria vá com o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Mas a dosimetria da pena pode mudar alguma coisa. Eu trago para vocês essa repercussão porque ela espelha um pouco o isolamento que vem marcando a trajetória do Nunes Marques desde que ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, indicado também por Bolsonaro, se integrou muito mais rapidamente à corte. Nunes Marques, por esses entendimentos sui generis ali a respeito de capítulos importantes da história, tem sido isolado dentro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Obrigado.